Eu sou a Priana, a Guilherme e o Lenda, e se vocês vão lá... Aquele momento vai chegar na escola, então é que você vai esquecer, tá? Então, eu trouxe aqui a história e... ...na saudade, né? No Paulo, eu estou se representando aqui uma maquete construída por nós duas, né? E aqui a gente fez a praquinha. Eu representei aqui a praquinha de Ouro Preto, a cidade de Minas Gerais, que fala de um casal adolescente, né? É um livro romântico para adolescentes, no qual também espelha para os pais, para a gente saber que nem tudo que a gente quer é o que os nossos filhos querem, né? Que a mãe de Lilia queria que ela namorasse um rapaz só porque ele era bem de vida e não era o que ela queria, né? Ela queria conhecer o amor de verdade, não queria bens materiais. E então, a tia de Lilia, Tiana Inota, levou Lilia para Minas Gerais. E quando ia passando pelas ruas de Minas, a tia dela ia mostrando para ela os pontos turísticos da cidade. Que fala de quando os portugueses vieram para lá, da escravidão, das igrejas que foram construídas, dos museus, dos teatros. E essa pressa aqui, eu construí ela em Marquete, porque foi aqui onde começou o romance de Lilia e de Seu. E também foi aqui que eles apresentaram um teatro de fantoche, porque era a única forma que eles tinham de apresentar ao público a história de Ouro Preto, que é uma história muito linda, maravilhosa. Mas eu recomendo a vocês que comprarem esse livro e leem, porque é muito bom. E aqui foi onde eles apresentaram o teatro de fantoche e começou o romance deles. E quando a mãe de Lilia descobriu, ela veio para Ouro Preto só buscar ela, porque não queria que ela namorasse com esse rapaz, porque ele era de uma família simples, não tinha bens financeiros e não era isso que ela queria para a filha dela. Ou seja, queria que ela casasse com um homem bom de dinheiro, né? E ela foi embora com a mãe dela, só que ela resolveu voltar para viver esse amor dela. E o resto eu vou deixar para que vocês comprem e leiam, que eu garanto que vão gostar. Aplausos Aplausos Aplausos